Lina Eu tô desesperado Querendo te ver Vem, linda Cê não sabe a falta que faz Não sou louco de anos atrás Eu preciso de você Vem, que eu não suporto a tristeza E a incerteza de não mais viver Preciso que entenda, eu amo você E não vai passar nunca, jamais Ah Oh 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 Que eu não suporto a tristeza E a incerteza de não mais te ver Preciso que entenda, eu amo você E não vai passar Que eu não suporto a tristeza E a incerteza de não mais te ver Preciso que entenda, eu amo você E não vai passar Linda E não vai passar